Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre que história é essa de que a Havaianas vai fazer uma espécie de lançamento de chinelos com a parceria com o Cruzeiro, que eu quero comentar aqui com vocês. Essa foto que repercutiu bastante nas redes sociais e que assim, deve ter algumas novidades nos próximos dias. Além disso, eu quero falar com vocês sobre a mudança de horário para o jogo do título, que pode ser contra o Ituano na próxima agora, quarta-feira. Além disso, eu quero comentar com vocês sobre o Jajá. Será que o Cruzeiro vai querer comprar ele em definitivo? Quanto que a torcida estaria disposta a pagar pelo Jajá? Eu quero saber a opinião de vocês. E para terminar também, sobre os feitos que o Cruzeiro pode atingir nessa Série B, quebrar alguns recordes e quais ainda foram, quais já foram batidos e quais ainda faltam. Que o Cruzeiro pode chegar num nível bem interessante, até mesmo ser uma das melhores campanhas da história do torneio. É só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar nós a bater essa meta aqui de 36 mil inscritos até o final do próximo mês. Então, contem aí com a ajuda de todos vocês, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de noite. Primeiro para o André Martins, lá de contagem, e outro é para o Flávio Silva, ele que é lá de Bom Despacho. Muito obrigado aí aos dois que comentaram. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, eu vou postar mais dois para vocês. Um a cinco e meia e outro a sete e meia, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês da BR4Bet. Caja apostas esportivas com boas cotações para você apostar, por exemplo, em alguns jogos nessa quarta da Série A. Tem jogo igual do rival Atlético Mineiro e Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras fora, por exemplo, pagando 3.7. O empate também 3.7. Uma vitória do rival em casa 2.9. Tem também Goiás e Botafogo, jogo em Goiânia. Vitória do Goiás pagando 2.45, empate 2.98. E a vitória do Botafogo fora, 2.52. Além também de Internacional e Bragantino. E esse jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta. Ponte Preta e Cruzeiro. Vitória da Raposa fora, 2.14. Empate 2.70. Uma vitória da Ponte, 3.26. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet. Que lembrando, por lá, você vindo aqui por esse QR Code, o link abaixo na descrição, você vai ter o seu saldo dobrado. Por exemplo, você depositou R$50, você vai ter R$100 para começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre os feitos que o Cruzeiro pode fazer nessa Série B e alguns recordes que já quebrou. Uma matéria do Supersport, melhor dizendo, bem interessante, falando sobre esses feitos. O primeiro, no caso, de maior antecedência em relação ao acesso que o Cruzeiro já conseguiu. Superando aí, no caso, assegurou esse retorno na 31ª rodada da Série B. Que desde quando o formato começou a ser disputado em 2006. O Corinthians tinha, no caso, Corinthians Portuguesa e Palmeiras que tinham subido com 32 rodadas de antecedência. O Cruzeiro foi uma antes. Com 31 rodadas, conseguiram ser esse efeito histórico e inédito até então. Além disso, uma maior sequência de jogos invictos. Que se o Cruzeiro não perder nesse jogo contra a Ponte Preta, pode também chegar a esse número de 14 jogos de invencibilidade. Igualando ao Náutico do ano passado e ao Vasco. Que o Vasco começou muito bem no primeiro turno desse ano. Onde praticamente não perdeu, né? Então isso foi muito interessante aí para o Vasco. E olha que hoje vive uma situação muito mais dramática. Além disso, o título o Cruzeiro pode vencer na 32ª rodada. Algo assim nunca feito antes, superando o Corinthians de 2008, que foi na 34ª. E no máximo, o Cruzeiro ali na 33ª pode também assegurar esse título e pode bater esse recorde de título mais antecipado. Além disso, o Cruzeiro busca na melhor campanha da história da CLB. Essa um pouco mais complicada, tá? Do Corinthians de 2008 com o Mano Menezes, que no caso conseguiu 85 pontos em 2008. O Cruzeiro hoje tem 68 e, no caso, precisaria de fazer 21 pontos em 7 rodadas. Então teria que ter um aproveitamento muito alto, como vem ter nas últimas rodadas. Mas esse é o mais difícil. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse time do Cruzeiro pode ser considerado um dos melhores e mais eficazes da história da CLB? E será que vamos conseguir bater essa meta aí de mais de 85 pontos no torneio? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência aqui também, quero falar sobre a partida contra o Ituano, que era na próxima terça-feira, às 9h30. Porém, a CBF alterou essa partida, colocando na quarta, às 9h30 da noite. Então esse jogo aí que pode significar o título do Cruzeiro foi, no caso, adiado para na quarta-feira, que eu acho até um horário vai ser o mesmo, né? 9h30. Mas é melhor um jogo 9h30 numa quarta do que numa terça-feira. Só lembrando que a expectativa é de que a Globo também transmita esse jogo. Eu pesquisei, mas ainda não tive a confirmação, então quando tiver eu trago aqui para vocês, de que a Globo, né, deve transmitir sim esse jogo, até por conta dessa mudança de horário, sendo numa quarta-feira, às 9h30. Até porque nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, também da Série A, a grande maioria vai ser também no meio de semana, na quarta, com transmissão da Globo, nesse horário. Então, o Cruzeiro que pode vencer aí a Ponte Preta nessa quarta, e contra o Ituano, teria a chance de vencer também e chegar aos 74 pontos e assegurar matematicamente o título da competição. Ainda mais se, por exemplo, o Grêmio e o Bahia perderem nas suas rodadas, o Cruzeiro pode ser campeão na 32ª rodada do torneio, que seria um feito histórico, né, como eu havia comentado com vocês. Se não vai ser no próximo jogo aí também, contra o Ituano, o Cruzeiro tem a obrigação. Em vez de ser na equipe da Ponte Preta, o Ituano, já vai garantir assim também o título, independentemente de qualquer outro resultado. Então, só lembrando que os ingressos devem começar a ser comercializados na próxima sexta-feira e até no final de semana, né, começar ali a abertura para os sócios e depois para o público em geral. Enfim, o Cruzeiro aí que vai ter nas próximas rodadas uma sequência boa, até achei interessante, né, contra vários times do interior paulista. Tendo aí, por exemplo, na frente agora a Ponte Preta, depois o Ituano, Guarani, Novo Horizontino, então vai fazer um mini campeonato paulista aí, uma mini Copa São Paulo nessa reta final do torneio. Só lembrando, os outros adversários serão o Sport fora, o Vila Nova também fora em Goiânia, além também, no caso, do CSA dentro de casa. Você está esperançoso? Vai nesse jogo contra o Ituano? Enfim, eu vou aí nessa partida também. Se vocês quiserem, eu até falo aqui qual o setor onde eu vou ficar. Quem sabe, né, igual no último jogo, dois inscritos me encontraram. Enfim, ficarei muito agradecido também se tiver alguém que acompanha o Cruzeiro News lá também, no mesmo setor. Dando sequência aqui, quero falar sobre essa história da Havaianas e que história é essa, né, de ter uma parceria com o Cruzeiro. Enfim, essa notícia e essas imagens que começou a circular nas redes sociais, desde a última semana, nessa Havaianas aí, toda personalizada, com o símbolo do Cruzeiro, né, em relação a essa temporada, igual eu deixei esse aqui aparecendo pra vocês, né, igualzinho da camisa 1 e da 2 também. E essa seria, assim, no caso, um lançamento em comemoração do Cruzeiro agora em 2022, junto com a Havaianas. E quando eu vi a foto, eu pensei que era até algum modelo de réplica ou algo nesse sentido, mas, pelo que parece, não é, tá? Vai ter, assim, um lançamento em breve. Até agora, muito difícil pra ver, fazer, no caso, até mesmo campanha de como comprar e tudo mais. Inclusive, se a Havaianas quiser ir me patrocinar também pra divulgar aqui no canal, nossa, eu ficaria, toparia demais. Porque é um modelo muito bonito, que deve ser lançado aí nas próximas semanas. E eu olhei a foto também pela qualidade que tava o chinelo, eu já percebi que era realmente da Havaianas, né? É, muita gente, uma repercussão muito positiva nas redes sociais. E eu achei interessante o Cruzeiro cada vez mais tentar monetizar dessas outras formas, né? Havaianas aí, que pertence a Alpagatas também, gigantesca, né? Aqui no Brasil. E é uma marca aí com muita credibilidade, que pode render um retorno bom pro Cruzeiro também, com alguns outros produtos licenciados, né? Além da própria loja do Cruzeiro, que eu tenho que ir aqui em Minas também, no Mineirão, depois na loja lá do Mineirão, pra comprar algumas coisas aqui do Cruzeiro. Tem também várias outras possibilidades de fonte de receita. E eu acho que fechando algumas parcerias, né? Com empresas já firmadas, com algumas coisas que todo mundo usa, né? Igual uma chinela. Havaianas, né? O slogan dele. Todo mundo usa. Então, eu acho que é um negócio que pode se render um bom percentual pra raposa. Os valores ainda não foram confirmados, mas pelo que eu estava olhando aqui, de pré-lançamento, né? Pra fazer a encomenda, algo próximo de 54, 60 reais. Que é um valor um pouco mais alto por ser mochirela, né? Mas eu vejo que, por ser um produto licenciado, oficial, eu acho que vai vender bastante, até que tá no preço, né? Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você achou bonita, se você achou feia, se você compraria, né, nesse lançamento, quando nós tivermos mais atualizações e até confirmações de que o Cruzeiro fechou realmente essa parceria com a Havaianas. Quem sabe ali com algum post oficial ou algo desse sentido. Eu trago aqui pra vocês. Com vocês, quero falar sobre o Jajá, onde, assim, ele pode, no caso, jogar nessa partida de amanhã, contra a Ponte Preta, mas não é isso que eu quero falar. Quero falar sobre a possibilidade dele continuar aqui no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que há duas semanas eu trouxe a matéria aqui, que o Cruzeiro estava abrindo conversas com o Atlético pra conversar, né, sobre entender as possibilidades de ficar com o Zé Ivaldo e com o Jajá pra próxima temporada. Eu vejo que o Jajá, dentre os dois, né, é o mais difícil pra continuar pro ano que vem, porque o Zé Ivaldo, né, no caso, é o mais difícil pra continuar no ano que vem, porque ele claramente deve ser aproveitado no Atlético que, ano passado, o Zé Ivaldo já tinha feito 50 partidas e dois gols aí pelo Atlético. Então, foi um achado mesmo ele ser emprestado pra Raposa nesse ano. Já o Jajá não é um jogador que tá, nossa, pra escanteio, o Atlético Paralense não quer ele, igual o Felipe Machado. Não, não é isso. Tanto que o Atlético renovou o contrato dele até o final de 2024, no início do ano passado, em janeiro de 2021, renovou esse vínculo com o Jajá. Então, já vendo o potencial dele. Naquela época, ele jogou um pouco do estadual pelo Atlético em 2020, né, ele fez ali 11 partidas e 3 gols. Depois foi emprestado ao CRB, no ano de 2021, onde ele jogou apenas 20 jogos, 9 jogos pelo Atlético. Foi emprestado pro CRB na reta final da Série B, 28 partidas, 3 gols e 3 assistências. Nesse ano, já tava certo que ele não seria aproveitado e foi emprestado pro Cruzeiro, fazendo 15 partidas, 3 gols e 2 assistências. A grande questão agora, eu quero saber a opinião de vocês. Quanto que você acha que seria um valor justo, né, no caso, pra pagar aí pelo Jajá, pra ficar com ele em definitivo? Eu acho que se o Cruzeiro conseguir um negócio ali próximo dos 4, 5 milhões de reais, na minha opinião, estaria até barato, tá? Porque ponto aqui no Brasil, tem sido cada vez mais raro. E além disso, o Atlético é muito difícil de negociar. E como ele tá emprestado até o final de novembro, o Cruzeiro não tem opção nenhuma de compra estabelecida no contrato. Acaba complicando bastante, assim, essa permanência do ponto aqui, no caso, o Presolano gosta bastante do futebol dele, tem uma boa relação com a torcida, é um cara aí bem disciplinado, acabou tendo problema de lesão, mas já está recuperado pra essa reta final da Série B. E eu quero ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a nós a bater essa meta aqui de 36 mil inscritos no YouTube. Então, contei com a ajuda de todos vocês. Meu Instagram aparecendo aqui na tela também, gustavo.crz__ pra você me seguir lá pra acompanhar os próximos jogos que eu vou também no Mineirão, nesse jogo contra o Ituano, acompanhar essa saga aqui de viagens pelo Brasil. E o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet pra você começar a fazer suas apostas. Além também dessas outras duas sugestões, uma aqui onde eu falo sobre um jogador ex-Palmeiras que vai jogar pelo Cruzeiro no Profissional em breve. Vai dar uma olhada quem que é esse atleta, além também desse outro aqui, onde eu falo um pouco mais sobre o novo patrocinador chegando no Cruzeiro. Muito obrigado a todos por me assistir até aqui. E até mais, valeu!